Qual que é a diferença entre onshore e offshore? Eu vou explicar um pouco mais de detalhes. O onshore, a tradução obviamente é terrestre, e o offshore é no mar. O offshore ainda se subdivide muitas vezes em águas rasas e águas profundas, e aqui no Brasil ainda tem o pré-sal, talvez como uma terceira categoria nesse universo offshore. Aqui no Brasil, a grande diferença é que o petróleo começou no onshore brasileiro. Então, as bacias terrestres no Brasil estão quase todas concentradas aqui na região nordeste do país e estão em fases bem maduras de sua vida. São campos que foram descobertos e começaram a produzir aqui no Recôncavo em décadas de 60, 70, no Rio Grande do Norte, por volta dos anos 80. Então, são bacias e campos e poços que já estão em operação há muitos anos. Já foram, no nosso foco aqui, que são bacias mais maduras, são bacias que já foram exploradas há muito tempo. Não são bacias, digamos assim, exploratórias, de novas fronteiras, onde empresas estão indo para descobrir petróleo, como seria, por exemplo, na Amazônia, e com as outras bacias no país que ainda são pouco exploradas. Uma das diferenças principais, deixa eu pular aqui já para um slide que mostra um pouco disso aqui, que é interessante, é que, por exemplo, você vê aqui, no mundo do pré-sal, tem apenas 122 poços produzindo lá, uma produção total de quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que dá uma produção média por poço aqui, de 22 mil barris por poço. E aí, normalmente, esses campos são operados por empresas super major, Petrobras, Exxon, Shell, essas empresas muito grandes. O onshore mais tradicional, sem ser o pré-sal, ainda é uma quantidade de poços pequenos, e a produção média por poço também, comparada com o onshore, relativamente alta, de 2.400 barris de óleo equivalente por dia. E o universo onshore, você vai ver que a quantidade de poços se multiplica muito, são quase 6 mil poços onshore que estavam ativos aí nesse levantamento que a gente fez da ANP recentemente, e uma produtividade média de 33 barris por dia, de óleo equivalente por dia. Então, assim, são ambientes bem diferentes. O universo offshore, normalmente, tem a característica de ser um ambiente muito intensivo em capital durante a fase de exploração, perfuração, construção de plataformas e sistemas de escoamento, mas, uma vez isso instalado, ele tende a ser um universo de custos operacionais mais baixo, porque a escala é muito maior. O universo onshore é quase que o contrário disso. Os custos necessários para os investimentos tendem a ser bem menores, comparativamente ao offshore. Por outro lado, como a produção está pulverizada em uma quantidade de poços muito grande, o custo de extração tende a ser um pouquinho maior do que nesse mundo onshore.